Empresa.net.com, na cobertura do Carnaval 2023, aqui na Passarela da Cultura, Ponto Seguro, Terra Mãe do Brasil. Nós estamos aqui com a Roberta, no estande da saúde, que está fazendo alguns serviços aí para a população. Roberta, o que está sendo feito aqui hoje e também nos outros dias, vai até o final do Carnaval? Nós estamos fazendo, ofertando testes rápidos, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e aconselhamentos. Os exames, os testes que são alterados, nós fazemos os encaminhamentos para o SAI-CTA, onde os pacientes vão ser tratados, tudo pelo SUS. Todos sigilosos, os pacientes saem daqui com os seus exames, quem não quiser levar, não leva, mas é tudo sigiloso. Os três dias de evento, o que já foi feito de exame e também o que foi distribuído de preservativo? Na quinta-feira, nós fizemos 489 testes, na sexta-feira, 496 e hoje, até o momento, 420 testes. Nós, até hoje, já distribuímos 21.600 preservativos masculinos, aproximadamente 3.600 preservativos femininos. Roberta, como enfermeira, qual o conselho que você tem a dar a esses jovens que estão curtindo o Carnaval? Vocês que estão curtindo a folia, passem aqui no estande, fiquem sabendo, é importante fazer a testagem. Quanto antes, ficar sabendo, melhor para o tratamento. A canoa não vira, ole, 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 Obrigado.